Legendas por TIAGO ANDERSON Tenho esperança na vida, sabe? É só para nós A mim que vai também A mim que vai também Tenho esperança na vida, sabe? É só para nós A mim que vai também A mim que vai também Afinal, eu não creio mesmo Então se eu creio vai mais é para o caralho, tá bem? Coitado de quem que tá ficando, tá falado Metade de quem que tá ficando, gostado Tá bebida, coda, tá fuma a bala E a pula, a boca, a boca e a boca A lula Que ele é minha toca, tá rangu e tá Que eu pego em bichinho O bucho, pan tomou um copo Os inciso com o chapo e o biquinho A lula Eu sempre sou a minha vida, sabe? É só para nós A mim que vai também A mim que vai também Eu sempre sou a minha vida, sabe? É só para nós A mim que vai também A mim gravei também Me gravei para lá, era o posto de posto de policia Começo o posto, tinha rosto, fico a espigar, eu não sei que lhe Derpente bom, fez por si, xinto e mero, eu vou cair Derpente, diria que as merda, mas aquele que talha, talha Te continua na street e te furta, te fuma, te mucca, te bigue Te pega na calheta, mas a letra te que escreve Passou de cá para via aqui nas páginas que recebe Chorinho, esqueça, tá para, tá para, tá para, tá para, tá para, tá percebe Que é que é tatarava de buzini, que se é babilônia e quer pegar nos tudo Não tá pensando na rap e como o futuro, com a pensar na rap Foi feito pra burro, existe o formos de você do astuto Burro Que nos pensa na vida, sabe, é só para nós A mim gravei também A mim gravei também Que nos pensa na vida, sabe, é só para nós A mim gravei também A mim gravei também Brisa A mim gravei também A mim gravei também Pega uma trilha agora, ratatacha A mim que vai, a mim que bem, a mim que malha e que bem Pega uma trilha agora, ratatacha Que nos pensa uma vida sabe que sou para nôos A mim que vai também, a mim que vai também Que nos pensa uma vida sabe que sou para nôos Alguém que vai também, Alguém que vai também Um povo ignorante, disse Bolívar, é instrumento cego de sua própria destruição. Este é logo para os vossos top rappers, com essa música que feste, amo hip hop mas ponho os cornes com pop rap, é só bling bling os sons que vocês sentem, de rappers que se vendem nem valem 50 cêntimos, com o valet não há paralelo, desliga o mic e o rimo com uma foice e um martelo, a verdade dói eu trago assim color, mas vocês veem TV só para atenuar a dor, do cavaquismo ao guterismo, até ao socratismo, muda um is, mas a gente continua no mesmo, vocês ultrajam gays e a serem machos que se gabam, mas 4 em 4 anos votam naqueles que vos enrabam, digitimam o sistema vilão que nos consome, é um sócrates para amassar o pão que a gente come, é só retórica e enrolamento, se a foda valet e Sam, os storytellers estão no parlamento, mentores da escola que se interessam a muitos intelectos, a mesma escola que formam doutores analfabetos, ponho-vos num trabalho para serem explorados com agrado, vocês são todos escravos, ainda por cima assinam um contrato, a nosotros nos toca companheiros e companheiras ser, los parteros de la nueva historia, traz o teu povo vem combater, ponta a arma não temos nada a perder, já faltou mais para podermos abater, o opusor, traz o teu povo vem combater, ponta a arma não temos nada a perder, já faltou mais para podermos abater, o opusor,